Vocês estão vendo aí né, eu ainda não sei o que senti, não sou capaz de opinar, já diria Glória Pires, eu estou na dúvida, mas a informação é a seguinte aí da Placar, curiosamente acabamos de trazer um vídeo aí da Placar, né, no Placar TV, e agora uma notícia do site deles aí, pô, Placar, a gente sabe que é fera, né? O zagueiro Luan do Palmeiras tem proposta do Krasnodar da Rússia, o jogador já manifestou à diretoria o interesse de deixar o clube alviverde, a informação é do Fasincane, hein bicho, vamos ler a informação aqui, depois a gente comenta. O zagueiro Luan do Palmeiras tem proposta para jogar no Krasnodar, time da primeira divisão da Rússia, o jogador de 30 anos já manifestou à diretoria o desejo de deixar o clube alviverde. No Palmeiras desde 2017, Luan é um dos jogadores mais antigos do elenco, o defensor renovou o contrato recentemente e o vínculo atual vai até dezembro de 2024. Após perder espaço com a chegada do Murilo no ano passado e sofrer com problemas físicos, Luan voltou a ganhar relevância no time de Abel Ferreira na temporada atual. Já são 28 jogos em 2023, com um gol e uma assistência, contra apenas 25 partidas em 2022. Então a gente tem aí uma possível saída do Luan, a gente tem proposta e pelo menos segundo a informação aí do Fasincane, o desejo do jogador de sair, o que faz a gente pensar em duas coisas. Primeiro, óbvio, tem muita gente que não gosta do Luan, tem muita gente que não via a hora dele sair fora, porque é bom jogador, é bom zagueiro, especialmente com a bola no pé, mas fora o azar ele também comete falhas técnicas. Tem um lance do azar, isso mano, eu nunca vou discutir porque realmente tem, mas ele também comete falhas técnicas, falhas que realmente são dele, da natureza dele como jogador. Então ele divide muito a opinião, mas a gente sempre vê o pessoal dentro das críticas, o pessoal que comenta, que dá força e tudo mais, mas sempre tem as críticas. Porém, porém, hoje no elenco a gente tem ele, Murilo e Gomes, titular, e o Naves de reserva que é da base. Então você perder um cara como ele, em que inclusive vinha jogando como titular com a lesão do Murilo, e até ajudando em algumas partes, você enfraquece o elenco também. Pelo que a Leila disse, ela falou que não vai vender titular, isso meio que dando uma segurança em relação ao Gustavo Gomes. Só que um cara que também é reserva imediato, ele tem e muito o seu valor, né cara? Ele tem e muito o seu valor dentro do elenco. Então por mais que a gente tenha as nossas questões com o Luan, todo mundo tem, eu às vezes até defendo, mas daí vai ter um jogo importante, ele vacila de novo, falando, nossa mano. Então assim, contra São Paulo, acho que os três gols ele acabou falhando, né? Primeiro foi, então é isso que tem, o primeiro foi azar mesmo. Bola vem, mano, a bola ia no meio do gol, ele vai desviar, a bola vai pro ângulo, bicho. Puta, aí é, vai fazer o que, né? Lá no jogo de ida lá no Manubi. Mas aí tipo, o gol do, especialmente do Caio Paulista, cara, ele vai cortar a bola, puta, vai com o pé mole. E aí é falha técnica, né? Então você tem o azar e a falha técnica, as duas contando muito. Mas, ele ainda tem sua importância no elenco. Então é um cara que se sair de fato, até acredito que queira por várias questões, também não é fácil o cara ter a pressão que ele tem em cima dele, é, precisa repor, né mano? Precisa repor. Vamos dar uma olhada nos comentários aqui. Eu sempre leio aqui do Palestra News, porque eles sempre postam e sempre tem muito comentário. E aí é legal a gente ver os comentários da torcida. Se isso acontecer, eu dou assim... Não, 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 vai devagar, rapaziada. Tem que ver que eu não vou ficar editando, cortando as coisas, então vai devagar. Vaza fraudão, dê essa alegria. Faça algo de bom pro Palmeiras pelo menos uma vez, vaza. Se um dia eu critiquei os russos, eu não me lembro. Nossa, o cara já falando bye-bye aqui. Falta o Rony agora. Rony não. Mais um bite? Perguntou aqui o Marcelo. Temos de vender, mas considerando que o Barros é o inútil pra contratar, a Abel vai precisar pedir pra manter no elenco. É isso, porque daí também o Abel vai falar, tá, o cara vai embora aí, quem que vem? Complicado, né? Que maravilha, sai Luan, pelo amor de Deus, sai, será um título pra nós, né? É bem assim também. Cara, tudo bem negociar, principalmente se o cara quer isso. Só fico com receio de terminarmos o ano com apenas três zagueiros no elenco, já que qualquer valor assusta. E um dos zagueiros é da base, porque o Naves parece ser muito bom jogador, mas ainda é da base. A gente vem conversando sobre base e sobre o quanto, apesar deles ajudarem, ainda não dá pra resolver, então um zagueiro da base aí, às vezes, não sei se machuca o Luan ou o Gomes ou o Murilo, e depende dele como titular, é um negócio complicado, a gente tem Libertadores ainda. Duvido. Se for por falta de tchau. Se deixar o Palmeiras, vai ser nunca ter deixado de honrar a camisa. Falhou algumas vezes, mas vencemos a Libertadores 2021 com muita ajuda dele, que botou o super ataque do Galo no bolso, dois jogos sendo o melhor em campo, mesmo criticado pela torcida e pela mídia, nunca deixei de respeitar. E isso eu já falei aqui, cara, independente de qualquer coisa do Luan, ele é bicampeão da Libertadores como titular, e isso aí ninguém vai tirar dele, mano. Lá na frente, quando a gente lembrar do elenco aí, vai estar ele. Fora o Brasileiro 2018, os outros títulos que vieram aí também. Mas especialmente as duas Libertadores, as duas do mesmo ano, que isso é um fato histórico, ele era o zagueiro titular junto com o Gustavo Gomes, e tem muita importância, isso é inegável. Vende logo, última saída, apaga a luz, não vai vir ninguém mesmo. O problema de tudo é que a janela tá fechando e nada, aí se vender ele falta dois, três dias, estamos fodidos pra repor. Deixa eu ver... Obrigado e tchau, Luan, vem Mina. Esse que é o problema, vem o Mina. Palmeiras gosta de oportunidade de mercado mesmo? Mina é reserva de luxo e pode quebrar um galho maior, caso consiga jogar. Então, não boto fé do Mina vir não, cara. Não boto fé não. Pô, já é dia 20 de julho, a janela é até dia 2 de agosto, mas pra Libertadores é até dia 29 de julho, porque precisa inscrever 72 horas antes. Então, é isso, cara. Você tem a informação aí de uma possível saída de um zagueiro, aqui apesar de não ser titular, é reserva imediato, em algumas oportunidades poderia ser até considerada reserva de luxo, e aí você não tem ninguém chegando, cara. Esse que é o meu grande problema, minha grande questão. Já que não vai chegar ninguém, ou vai chegar pelo menos, talvez um ou dois, que eu também acho que não vai, não dá pra perder o cara desse não, por mais que a gente tenha nossas questões com o Luan. Não dá pra perder o Luan agora, ao meu ver. Agora, se o cara quer sair, como tá na informação aí, beleza. Aí é outra conversa já. Falo isso pra todo mundo. Pode ser o cara mais pica, não quer ficar, não fica, porque também ficar jogando forçado, não dá. Mas é difícil, mano. Perder um cara como esse, né. E sem uma reposição, é um negócio bem arriscado pro restante da temporada. Beleza? Mas isso é o que eu acho, quero saber o que você acha, tá? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.